Olá, gente! Deixa eu falar pra vocês aqui o que é que tá acontecendo. Minha televisão não está entrando no YouTube, gente. É! Eu fui olhar minha televisão hoje, liguei, não tá entrando no YouTube. E agora, gente, o que é que aconteceu? Vou estar mostrando pra vocês como a gente resolver esse problema. Vai que esteja acontecendo aí com você, tá bom? Vamos lá! Olá, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui com a Edna Marra. Gente, minha televisão não tá entrando no YouTube. Minha televisão não tá entrando, quer dizer... Pois é, gente, não tô conseguindo entrar no YouTube, tá? Na minha televisão. A minha televisão é uma televisão fico, tá? De 42 polegadas, exatamente. E vou estar mostrando aqui, gente, pra vocês o que é que está acontecendo e vamos tentar resolver. Tentar não, a gente vai resolver a situação. Lembrando, gente, que você tem que ficar bem atento a esses detalhes que eu vou estar indicando pra você. Vou estar mostrando aí pra você como é que ela tá e como é que a gente vai estar resolvendo a situação aí, tá bom, gente? Lembrando que se você não for inscrito, se inscreva no canal pra dar aquela fortalecida, tá bom? Então, deixe o seu joinha, compartilhe com um amigo se eu preciso saber dessa dica aí, muito importante, tá? Porque isso aí dá uma dor de cabeça. Sério mesmo, gente. E vou estar mostrando pra vocês aí, tá bom? Passa a passo. Então, gente, veja aqui, já tá ligado. É a minha televisão, a televisão fico, tá? E aí, gente, o que que aconteceu? Eu fui ligar a minha televisão, colocar no YouTube. Tá? Eita, fui no lugar errado aqui. Peraí, vai na casinha. Sim, gente. Aí, o que que a gente vai fazer? Vai pro YouTube. A gente não repara uma bacunça, tá bom? Aí, gente, olha, só mais um detalhe. Deixa eu me esticar aqui um pouquinho, gente. Olha, vocês estão vendo bem ali, que eu vou estar colocando uma setinha pra vocês. É, vocês estão vendo ali, gente, que ali tá, gente, eu não sei, ali é mil, não sei quanto lá. Ah, é 1º de janeiro de 1970. Olha isso, gente, olha. O ano tá desatualizado. Sem lembrar, gente, lembrando ali, que ali vou botar outra setinha ali, que tá 1X, gente. Ó, vocês estão vendo ali que tá 1X? Ou seja, não tá tendo internet. É, gente, eu só fui perceber depois que deu um erro no meu roteador, né? E aí, os meninos vieram pra ajeitar. E foi mudado a senha, gente. O que que aconteceu? Eu não sabia, olha. Aí, quando eu fui mexer na televisão, eu acho que ficar desse jeito. Eu não sei o que que tá acontecendo com essa televisão. A bicha sem sinal. Lembrando, gente, que pode dar erros, tá bom? Isso aqui, aqui é porque eu tô sem internet, mas tem televisões que dão erro. Por quê? Às vezes não tá atualizada. Tô voltando aqui, gente, vai lá de novo na casinha. E pra você tá resolvendo essa situação, gente, o que é que vai acontecer? Aí, no caso, sua televisão, às vezes, não tá atualizada, ela volta pra aquele ano ali. E aí, você precisa atualizar ela. Lembrando, gente, onde é que você vai começar a fazer todo o procedimento? Você vai lá nas configurações. Vou tá botando a setinha pra vocês, tá? E vou tá lá nas configurações. Deixa eu ir lá nas configurações. Gente, eu tô segurando o celular e, ao mesmo tempo, mexendo no controle. Mas vai dar certo. Edna, como é que a gente vai fazer? Vamos lá, gente. Eu vou aqui, gente. Vocês vão acompanhando direitinho. Ai, olha. Vem aqui, Edna. Tão simples. Aí, sobe, gente, lá pra cima pra configurações. Edna, pra onde é que tu vai? Ah, tá ali, ó, gente. Configurações. Aí, gente, o que é que você vai fazer na configuração? Você, gente, vai primeiro mudar o relógio dele, tá? Olha, eu vou tá colocando a setinha aqui pra vocês, mas dá pra vocês verem direitinho, tá? Então, gente, deu pra vocês entenderem, né? Deixa eu voltar aqui pra vocês verem, tá? Vocês viram que eu vim pra onde? Voltando de novo, só pra vocês verem. Ó, você vai lá em configurações. Tá? Vai em configurações. Aí, você desce lá pra baixo e você vai pra relógio, tá bom? Aí, tem essas funções aqui, tá? Mas aí, onde é que você... O que é que você vai fazer? Aí, você vai aqui, gente. É auto... Auto-sincronização. Dá pra vocês verem direitinho aqui. A luz tá muito forte, ó. Tão vendo ali, ó? Auto-sincronização. Aí, gente, se na sua televisão não tiver pegando a internet, ou não tiver pegando o YouTube, vai tá com uma minha tá aqui, ó, ligado. Certo, ó? Tá ligado? Aí, você vai lá. Aí, você coloca desligar, tá certo? Aí, depois que você colocou desligado... Lembrando, gente, que você... Isso aqui se chama sincronismo, tá? Você desligou o sincronismo, tá? Aí, gente, depois que você desligou aqui, tá? Desligou o sincronismo. Você volta, certo? Você tá voltando e você vai lá em rede, tá? Rede, certo? Aqui, gente, olha. Se você tiver... Se você tiver... Se tiver dado o problema e tá a senha do seu Wi-Fi... Gente, no caso, você coloca esquecer a rede, tá? Pra você tá colocando novamente. Tá bom? No meu caso aqui, ó. Tá sem a senha. Então, eu não vou colocar... Esquecer a senha. Cancelar a senha. Ai, meu Deus do céu. No caso, esquecer a rede, né? Então, gente, aqui eu vou colocar a minha senha, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Aí, gente, só mais um detalhe, tá? Aí, você diz, ah, Edna, a minha senha... A minha senha é... Minha senha tem letras e números. Gente, não tá focando, não. O aparelho misericórdia tá aqui. Agora, tá? O que é que eu faço, gente? É o seguinte. Ele tem o teclado dele. Você aperta aqui, ó, no OK, ó. Aí, aparece. E você coloca, tá certo? Deixa eu colocar aqui, gente. Rapidinho, vou dar uma agilizada aqui, tá? Pra não... O vídeo não ficar muito grande. Deixa eu agilizar aqui. Acho que deu pra vocês entenderem, né? Aí, você vai lá em conectar, tá certo? Já deu certo, já coloquei a senha, tá? E você, vou lá colocar em conectar. Conectando a rede. É lá. Já deu certo. Você vai lá em casinha. Aí, gente, vocês viram ali, deu uma apagadinha. Se você quiser, por que você não deixou rolar a gente? Não deixou rolar, por que o YouTube tá pegando no meu pé, gente. Sério. O YouTube tá pegando no meu pé. E qualquer coisa tá dando direitos autorais. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí. Eu espero que tenha ajudado alguém aí, tá bom, gente? Esse é o procedimento, tá certo? E, gente, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Não se esqueça de fortalecer o canal, tá bom, gente? Beijos. Agora, gente, eu vou ficar no meu repouso assistindo aqui, gente. O YouTube, alguma coisa aqui. Alguma música legal, tá bom, gente? Pra dar uma relaxada, tá bom? Beijos. E até o próximo vídeo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.